Fala Lomarianos e Lomarianas, eu sou a Maria Almeida e hoje o vídeo por aqui é diferenciado. Eu tô em Assunção, capital do Paraguai, pra quem não sabe, é nos Estados Unidos e agora a gente fez pouco de parada aqui. Porque a gente mora em Foz do Sul, então fica mais fácil. Vou aproveitar então pra mostrar nesse vídeo pra vocês algumas opções que vocês podem fazer por aqui pela cidade, opções de lazer. Hoje tô aqui no shopping da cidade, vou mostrar um pouquinho das lojas, o que tem por aqui. Até porque eu também não conheço, então a gente vai meio que conhecer juntos, então bora lá. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se você curte vídeos assim e bora pro vídeo então, né? Faz a vinheta. Ó, o novo rolê aqui, ó, Under Armour, tem outras lojas aqui, ó, Nike, tem uma Zara lá no segundo andar, gente, ó. É bem grande o shopping aqui de Assunção, tem muita loja, acho bem legal isso. Trazer, né, várias opções aqui, ó, Anacapri, Vans, tem loja da Vans aqui, loja da Puma, olha só que legal. Tô gravando aqui tudo pra vocês, daqui a pouco segurando que vem brigar comigo. Ai, gente, tem que ser assim, tem que ser caro na vida, né? O cara que dá certo na vida é o cara de pau. Gente, entrei aqui na loja da Nike, pra quem não me conhece direito, eu amo o Air Jordan, principalmente esse modelinho aqui do Midi. Já tô doida pra levar um pra mim, pena que só tem na cor vermelha, olha só que maravilhoso. Já tenho dois Jordans vermelhos. Então, tô à procura de um verde, mas até agora não me encontrei. Aqui, infelizmente, não tem, ó, esses modelos tão com preço bem ok até, 180 dólares, tem por 140 dólares. Essa média é mais ou menos pra Jordan mesmo, desse modelo aqui, Midi. Achei lindas opções que tem por aqui. Esse aqui já não é Jordan, já é o modelinho mais básico da Nike. Vamos ver o preço desse aqui. Esse tá custando 130 dólares. É, não foi dessa vez que eu comprei mais um Jordan pra mim, porque tem uns modelinhos mais diferenciados, essas cores mais diferentonos. Eu amo vermelho, gente, mas assim, terceiro Jordan vermelho não dá também, né? Sou rica! A minha paleta de cores vai se resumir a vermelhos, mas olha só quantas cores bonitas, né? Modelos bonitos que vocês encontram aqui na Nike de Assunção. Ó, gente, algumas lojinhas que tem aqui nesse shopping. Eu não mencionei o nome do shopping, mas o shopping aqui se chama Passeio de la Galerie, ó, lá, Zara, Cinemark. Ah, Zara é ótimo, né? Podia ter em Foz do Iguaçu, Zara. Tem várias outras lojas, ó, lá no outro andar. Esse aqui eu não conheço. Tem o Lupo também, ó lá. Lupo. Como vocês podem ver, tem Monalisa aqui também em Assunção, gente. Várias outras lojas também, vou mostrar aqui em algumas imagens. Toku Tokuya tem aqui. Forever Tino One, gente, encontrei por aqui também, na Rua da Frente, na verdade, aqui do shopping. Várias lojinhas. Além de Monalisa, tem também a loja da Saks aqui, gente. Olha só. Vamos ver a vitrine. A gente sabe que a Saks também tem várias marcas de luxo, né? Fendi, Hugo Boss, aqui, ó. Vamos ver aqui a vitrine. Várias lojas. Várias marcas, né? De grife. Então a gente sabe que não é uma preço barata, né? Mas é bom saber que tem por aqui também. Vamos lá. Olha só que bacana, gente. Entrei aqui na loja que é revendedora oficial de produtos da Xiaomi. Esse aqui é muito bacana que ele mantém um líquido quente por 12 horas. Então, café, chá, enfim. Esse aqui tá saindo por 65 dólares da Xiaomi. Esse aqui eu achei muito interessante, que é uma balança pra você se pesar. E ele não só coloca o seu peso, né? Também porcentagem de gordura corporal, massa magra, enfim. Todos esses dados. Esse aqui tá saindo por 26 dólares. E o bacana dos produtos da Xiaomi é que você tem tudo pelo aplicativo. Então, pelo aplicativo, você já vai ter uma ideia aí do funcionamento do seu produto. Enfim, tem air fryer também. Achei bem bacana. Mas também tem secador de cabelo, gente. Achei muito bacana. Só que esse aqui não tem pelo aplicativo. O secador, ele é diferenciado. Ele tem tanta potência caliente como frio. E também os dois ao mesmo tempo, ó, gente. Tudo da Xiaomi. E aqui, gente, também tem as Mi Band da Xiaomi, que ajudam a controlar o sono, o exercício físico, enfim. Tem inúmeros benefícios aí pra quem tem uma vida aí que gosta de conectar e tá conectado, né? Esse aqui tá saindo por 40 dólares, ó. Vamos ver a Mi Band 6. Essa tá custando 49 dólares. Tem também revendedora oficial da Apple. Vou entrar aqui e mostrar alguns produtinhos pra vocês, os valores que eu sei que vocês gostam de saber. O iPhone 13 Pro e o Pro Max tá saindo por esses valores aqui. O efetivo é quando você paga em dinheiro e a tarjeta é quando você paga no cartão. Tem também o iPhone 13, 13 mini, esses valores aqui. Essa cor é muito bonita, né? iPhone SE, iPhone 11. E também tem os iPads, ó. Vou mostrar aqui, ó. O iPad Pro tá saindo por 1.199 de dólar, 128 giga. A tarjeta é o valor no cartão, tá, pessoal? Nona geração, ó. 64 giga por 399 de dólar pagando em dinheiro. 430 em dólar, mas aí no cartão, né? Agora a parte de MacBook, gente. Olha os valores. MacBook Air tá saindo, ó. 512 gigas por 140... 100. Seria bom, né, gente? 1.499. Ah, bom. Também tem isso aqui no rosê, gente. Eu acho que é no rosê, né? Essa cor bem bonitinha. Tá saindo aqui, ó. 512 gigas por 1.199. Então, gente, eu tô bugada aqui. Corrigindo pra vocês. 1.499 de dólar em dinheiro. E aqui no cartão, 1.612,50 de dólar. O MacBook Pro, gente, 16. Tá saindo aqui, ó. 512 gigas, tá saindo por 2.899. E aqui, ó. 3.199 dólares pagando em dinheiro. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês bem as opções aí em dinheiro e no cartão. Pra vocês converterem aí e darem uma analisada se vale a pena ou não. Os preços nas lojas aqui, pessoal, são em dólar também, assim como a Cidade Leste. Porque se fosse também, gente, em Guarani ia ficar meio confuso, né? Mas cá entre nós, gente, Cidade Leste e a solução é um pouco diferente, né? A gente sabe que Cidade Leste, por ser um microcentro com várias lojas, é aquela realmente proposta de comércio, de vender, enfim. É uma baguncinha, né? Que a gente ama, mas enfim, é uma bagunça. Agora, Assumpção, gente, tô achando super organizada. Pelo menos na parte que a gente tá aqui, que é uma parte mais central. É bem bonita os locais. É realmente muito atraente. Deve ter vários pontos turísticos também por aqui. Como a gente tá com o tempo meio, né, acirrado pra voltar pra Faça do Iguaçu. Mas quem sabe, numa próxima vez, eu gravo mais pra vocês. Com certeza, eu vou querer conhecer vários pontos turísticos que tem por aqui. Mas, assim, de cara já tá super aprovado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das lojas aqui de Assumpção. É a opinião de vocês. É sempre muito válida e muito importante pra nossa criação de conteúdo. Então, fica aí o meu depoimento aí, minha primeira impressão, digamos assim, de Assumpção. E aí E aí